A abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal aqui em Rondonópolis resultou na apreensão de uma quantidade aproximada de 10 kg de maconha detida. Aqui na PRF está Aline Kempner do Campos, ela tem 18 anos de idade, segundo as informações ela ia de Campo Grande para Cuiabá, caldeira, apreensão significativa de entorpecente. Sim, mais uma vez a PRF, a equipe da PRF logrou êxito em conseguir derrubar em torno de 10 kg de maconha e o mesmo modo desoperante, caronas de caminhões e passando a noite tentando ludibriar a fiscalização, mas a PRF logrou êxito mais uma vez. Pode dar informações onde ela pegou essa carona, onde esse caminhoneiro acabou oferecendo essa carona a ela? Segundo ela foi ali na entrada de Campo Grande, saída aqui para Rondonópolis, saída do estado, e com destino a Cuiabá. Nessa história o caminhoneiro, segundo as informações, acabou sendo enganado. Sim, mais uma vez ele ofereceu a carona, acreditando na boa fé da moça e caiu mais juntamente com ela ali. Vai ser levado até a delegacia da Polícia Federal e lá o delegado vai dar o destino que o caso requer. Nesse caso vai ouvir o motorista, aí compete ao delegado se ele vai ficar ou não detido. A Aline assumiu a posse desse entorpecente? Segundo nos informou, ela disse que é dela mesma a droga. Seria dela, tanto ela assumiu que é dela, nem imputou culpa alguma ao motorista também. Seria dela mesma a referida da droga. Ao meu lado o condutor do caminhão que acabou se envolvendo nesta ocorrência policial, nesta apreensão de grande quantidade de maconha. O senhor deu carona a esta menina, ela pediu carona na estrada e o senhor parou e acabou sendo enganado vindo parar aqui. É, pois é, isso aí acontece, acho que não só comigo, já aconteceu com vários parceiros aí, né. E eu fui mais uma vítima do velho golpe deles. Inocentemente pediu carona e eu acabei parando o caminhão e solicitando a carona pra ela. Quando ela lhe pediu a carona, ela disse o que? Disse pra onde estava indo? Como é que foi a conversa dela no momento que ela pediu a carona? No momento ela pegou, entrou no caminhão e perguntou pra onde que eu estava indo, né. Eu falei, eu estou indo no destino Varja Grande, que é o destino final do caminhão. E ela falou, ah, também estou indo pra Varja Grande. E assim, perguntei o nome dela, ela falou o nome dela, falei o meu pra ela. E aí, conforme fomos conversando, ela falou que morava num bairro próximo da minha casa, né. Eu falei, ah, que bom, né. E falou que conhecia o meu tio, os parentes dela, amigos dela, você conhecia o meu tio, que meu tio toca baile lá na Varja Grande. E, mas em momento nenhum, desconfiei de absolutamente nada. Até no momento que o PRF abordou a gente ali, ele perguntou, você colocou a bolsa dentro do carro? Eu falei, não fui eu. Você já viu essa bolsa, o que é que tem dentro dela? Eu falei, também não vi, não sei. E quando ele falou, então abre pra mim lá. Quando eu abri, eu levei um susto, minhas pernas ficou bambinhas, porque eu nunca passei por isso, primeira vez. E fica só o desespero, né, que eu estou até agora. E com alerta aí, os companheiros caminhoneiros passam muito pela BR, é muita gente que pede carona, há esse risco aí. Sim, muita gente pedindo carona e momento nenhum, acho que não é bom andar não. Segue o caminho, mesmo sozinho, sono, bate, sem ninguém pra conversar, mas não dá carona não, que o negócio é crítico, é complicado.